Gabriel, mestre, na análise da Mobi, você usou o exemplo da Tesla e Volkswagen e de como grandes montadoras estão conseguindo se adaptar a esse novo mercado dos elétricos. Diga de passagem, obrigado, Carlão, por avisar que continua e pelo Gabriel por avisar que continua. Só vou voltar aqui para ler a pergunta inteira porque eu cortei aqui. Mestre, na análise da Mobi, você usou um exemplo da Tesla e Volkswagen e de como as grandes montadoras estão conseguindo se adaptar a esse novo mercado elétrico. Ver isso acontecendo também, similarmente, no mercado financeiro com os bancos tradicionais. Olha, eu acho que, acho ótima pergunta, eu acho que em grande parte sim, no que tange... A questão é o quê? A questão é assim, nos bancos tradicionais ali de se adaptar para virar fintech, para lidar com fintech, você não tem propriamente um movimento transformacional a ser feito para chegar lá, certo? Toda a questão que a gente tinha de dúvida ali no que tange de veículo, de combustão, você tinha todo um questionamento de assim, será que o cara que compra um Mustang vai comprar o Mach 3, que é um Mustang SUV ali, elétrico? Será que aquele cara que gosta do muscle car americano, que gosta do carro musculoso americano, que seria a tradução literal, aí não sei como é que falaria em português isso, mas aquele cara que gosta do Mustang, aquele muscle car, estilo Veloz e Furioso, quem gosta lá do Van Diesel, ele gosta daquele tipo de carro, talvez sirva de referência, isso vai entender. Quem não conhece, tem que conhecer Veloz e Furioso, porque eu acho que está no episódio, no filme 19 já, ou 20, alguma coisa assim. De qualquer forma, pega tudo quanto é geração possível, de qualquer forma, quem gosta do muscle car americano vai se adaptar a um veículo elétrico e toda a parte de comunicar ao meu cliente e de fato procurar entender ele enquanto eu estou tentando vender algo que é naturalmente, é essencialmente diferente do que ele estava habituado. Certo barulho vai ser o mesmo, o movimento do carro, o motor vai ser, desculpa, o barulho vai ser diferente, o motor do carro, o movimento do carro vai ser diferente e com a Mach 3, com a Mach 3 eles conseguiram fazer. Outro movimento que foi muito relevante para a compreensão do quanto eu consigo migrar, justamente a Ford F-150, a Ford F-150. Outro veículo que era muito vinculado ao ser americano, carregar as coisas na traseira, ser handy, sabe? Ser do tipo, eu faço minhas coisas em casa, do it yourself, eu pego, cerro as coisas, então uma caminhonete para mim que é útil, que serve para tudo. E você vê a migração do marketing daquilo transformando a F-150, a F-150 elétrica em algo mais ainda, mais cerne do americano ainda, do que a combustão. Hoje em dia uma coisa que se fala bastante da F-150 Lightning, que é como chama a elétrica, é que ela consegue manter a tua casa rodando, então virou um negócio por causa da bateria dela. Então virou um negócio mais forte ainda do ser americano do que era antes. No sentido do quê? No sentido de que eu tenho mais utilidades ainda naquele utilitário, de modo a justamente reforçar aquela tese do eu compro um F-150 para ser built up, sabe? Para ser do tipo, forte e fazer minhas coisas e serrar e furar coisa e bababá e não sei o quê. Então assim, toda essa ideia de lidar com o psicológico, a expectativa do cliente foi bem feita. No que tange mercado financeiro, desculpa a volta toda, mas acho que é relevante, você tem incentivos muito menores, certo? Você não vê, por exemplo, o Fintech como algo que estava, como a Tesla fez, provando uma tese, fazendo uma prova de conceito. Não era algo tão revolucionário assim, era algo que facilitava bastante a vida das pessoas e que vinha com a desconfiança do quão seguro é ter minha conta online, não ver um gerente e por aí vai. Não era essa coisa toda, tá? Mais do que isso, banco não é uma coisa que você tem preferência passional em geral, tá? Banco, em geral o que te faz escolher é taxa mais barata, facilidade de acesso, taxa mais barata, facilidade de acesso, geralmente antigamente uma agência perto de você, hoje não é mais uma questão, tá? Mas banco era muito mais escolhido assim. É diferente eu comprar um carro que basicamente fala da minha personalidade, que está muito vinculado ao meu etos, a quem eu sou, tá? Acho que é etos. Mas a quem eu sou como pessoa do que o banco, que é mais uma ferramenta. Então quando eu tenho um processo de facilitar o lidar com instituição financeira, para uma instituição financeira de grande porte lidar com aquilo, vem na verdade só, na verdade, liberar para as pessoas a possibilidade de dar com eles de forma com menos atrita. O processo é diferente, você entende? Então eu não vejo, eu vejo como a semelhança que você comenta, no caso de montadoras estão chegando mais perto da Tesla, e isso está reduzindo a diferença por diferença tecnológica, assim como bancos estão chegando mais perto de FITEC, reduzindo a diferença, conseguindo competir de forma mais agressiva. Show de bola. Essa parte, sim, muito semelhança. Eu acho que o processo todo de viabilização de veículo elétrico, que, diga-se, a gente já tinha veículo elétrico, se não me engano, na década de 50, a questão foi muito mais tecnologia evoluindo, até que a gente tivesse um modelo que funcionasse com relação à economia, mercado, capacidade de pagamento, distância percorrida e por aí vai. Eu acho que essa trajetória de viabilização do veículo elétrico aí é bem diferente da trajetória de viabilização de operações mais virtuais e menos físicas de empresas financeiras. Então eu acho que a capacidade de disputa da montadora versus a Tesla segue o mesmo caminho da capacidade de disputa de bancos tradicionais versus Fintechs. O processo transformacional como um todo, eu acho que é muito mais agressivo em veículo elétrico do que propriamente em Fintechs. Até porque grande parte dessa questão que eu vejo, pelo menos, como revolucionária na mudança de finanças aqui no Brasil, vem muito com a participação do Banco Central através da criação do PIC, certo? Que é uma instituição governamental que não tem relação direta com iniciativa privada. Obrigado. Obrigado.